É o Alexandre Madoglu que está com a informação ao vivo desse desabamento no centro de Chapecó, Alexandre. Um ótimo início de noite, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Zanotto, boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Santa Catarina. A gente fala ao vivo aqui do centro de Chapecó, é rua Avenida Porto Alegre. Vamos mostrar aqui pro alto, eu vou até virar a câmera pra mostrar pra vocês, que foi uma parede desse prédio que acabou desabando. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo e a gente tem outras pessoas feridas. Neste momento, o Major Leonardo Eco, do Corpo dos Bombeiros, está falando sobre a ocorrência. Exatamente, tivemos ocorrências simultâneas nesse momento. Na região de Seara, estamos com um acidente com múltiplas vítimas em andamento. E essa ocorrência aqui também agora sendo atendida já em processo de finalização de nossa parte. Major, você está ao vivo pro estado de Santa Catarina, o que a gente pode já analisar dessa ocorrência? Essa parede desabou, atingiu quantas vítimas? Então, é uma parede de um prédio em construção, aparentemente da altura do vigésimo andar, possivelmente em decorrência do vento forte que atingiu a cidade nesse momento. E próximo do prédio havia uma edificação onde estavam reunidas diversas pessoas, em torno de 30 pessoas no local, sendo que 10 sofreram ferimentos consideráveis, foram conduzidas até o Hospital Regional do Oeste. E infelizmente tivemos um óbito também de uma feminina no local. Uma mulher, então, acabou morrendo. Infelizmente, uma vítima em óbito até o momento foi confirmada. Tá certo. Obrigado ao Major Leonardo Eco, do Corpo de Bombeiros, falando ao vivo pra todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, a defesa civil já foi acionada. A gente vê aqui a movimentação dos socorristas do Corpo de Bombeiros. Essa chuva acompanhada de vento chegou aqui na cidade por volta das seis horas da tarde. No deslocamento até aqui na ocorrência, principalmente na rua Sete de Setembro, a gente encontrou muitas árvores caídas em alguns pontos da cidade, alagamentos. Mas você pode ver, então, essa parede que acabou caindo e atingindo essas pessoas que estavam em uma casa. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo e o Corpo de Bombeiros ainda trabalha no local. Também teremos a análise da defesa civil. O local foi isolado pela Polícia Militar, que também está trabalhando nessa ocorrência. A gente tem muita população acompanhando a cita essa ocorrência que está movimentando o setor aqui no centro de Chapecó. Henrique Zanotto, se o amigo tiver alguma pergunta, fica à vontade. Sim, eu não sei se você consegue, do ponto que você está, até porque a área foi isolada, né, Alexandre? Mas mostrar essa casa, porque você mostrou muito bem um prédio, uma grande construção, lá do alto de Zaba, parte dessa parede, e ela cai e atinge, então, essas pessoas que estavam numa residência. E aí você só confirma para mim, Alexandre, se você precisar de um tempo para se deslocar, você também nos passa essa informação, se é possível, do ponto onde você está, ter essa visualização de onde caiu esse material dessa obra, dessa construção, desse grande prédio, onde, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Henrique Zanotto, eu não consigo chegar nesse ponto, porque o local, como vocês podem ver, está isolado, já que existem outros perigos. O Corpo de Lumeiras, inclusive, está alertando os moradores aqui na proximidade. Eu não consigo mostrar, mas fica nessa região, atrás desses contêineres da coleta de lixo aqui de Chapecó. Eu não consigo mostrar, porque, infelizmente, a gente não consegue ultrapassar essa barreira aqui, feita pelas equipes de segurança, para não atrapalhar o trabalho deles, e também, já que há um grande perigo dessa estrutura aqui no centro de Chapecó, mas a gente vê, inclusive, a movimentação grande dos socorristas do Corpo de Bombeiros. Infelizmente, uma pessoa acabou morrendo. A gente tem aqui os socorristas do Corpo de Bombeiros, também esteve presente a equipe do SAMU. O Tenente-Coronel Walter Parizuto, que é o comandante do 6º Batalhão aqui de Chapecó, também acompanha essa ocorrência. Para quem está chegando agora, aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina, infelizmente, é um desabamento aqui no centro de Chapecó. A parede acabou caindo, vítimas feridas, e, infelizmente, uma pessoa acabou morrendo. Amanhã, com certeza, no Cidade Alerta, a gente vai trazer desdobramentos desse caso Henrique Zanotto. Perfeito, perfeito, Eregelio. É claro, eu tinha a obrigação de perguntar, mas é óbvio que se a área está ali isolada, não há como o nosso repórter deslocar para mostrar o exato local da queda. Nós estamos vendo ao vivo a informação que o Alexandre traz, e olha que interessante o fato do tempo estar já com sol, de céu azul. Porque o que teria provocado, isso é uma análise preliminar que nós ouvimos o oficial do Corpo de Bombeiros falando também, foi a chuva acompanhada de fortes rajadas, que nós destacávamos da própria informação que o Alexandre havia nos passado no começo aqui do Cidade Alerta, falando, olha, choveu muito aqui em Chapecó, teve vento, teve granizo. E quando nós mostrávamos aquela imagem ao vivo, eu não tinha conhecimento dessa ocorrência. Me veio informação depois, que o vento forte acaba derrubando parte dessa construção, desse prédio, e infelizmente atingindo uma residência. E o Alexandre rapidamente, até vocês estão vendo que ele está sem o cinegrafista, ele foi com o material que ele tinha, com o celular, e muito bem, traz a informação para a gente aqui, a prestação de serviço, a área isolada, e infelizmente a confirmação de uma morte, então, nesse acidente. Claro que você vai ter mais detalhes ao longo da nossa cobertura, e também as informações completas na edição do Balanço Geral dessa terça-feira do Grande Oeste. Muito obrigado, Alexandre, pelas suas informações.